Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade de Pera de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Hoje nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Eu sou a professora Mirthi e hoje continuaremos a falar sobre bactérias. Vamos à aula? Vamos falar de bactérias, vamos aí revisar um pouquinho desse assunto. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as bactérias. As bactérias são os organismos mais simples que existem no nosso mundo e elas podem ser classificadas de várias formas. O primeiro tipo de classificação que nós vamos estudar é a classificação quanto à forma da bactéria. Existem bactérias de vários formatos, como vocês podem ver nessa figura. Existem bactérias em forma de cocos, que são esferas e têm várias variações. Também existem bactérias em forma de bacilos, que são cilindros. E existem outros formatos, como o vibrião, que parece um feijãozinho, a espiroqueta, que parece uma espiral, entre outros, como vocês podem ver na figura. Também podemos classificar as bactérias de acordo com a respiração. De acordo com esse critério, existem duas formas de classificação. As bactérias podem ser classificadas como aeróbias ou anaeróbias. As bactérias aeróbias são aquelas que precisam do oxigênio para sobreviver. As anaeróbias não precisam do oxigênio para sobreviver. Elas também podem ser classificadas de acordo com a nutrição. Segundo esse critério, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. As bactérias autótrofas produzem o próprio alimento. Já as heterótrofas não produzem o próprio alimento e precisam se alimentar de outros micro-organismos. Nessa figura, nós podemos ver uma bactéria ou a representação de uma bactéria. Podemos ver que ela tem várias estruturas e cada uma delas apresenta uma função. Então, vamos falar sobre a função dessas estruturas. As bactérias apresentam um flagelo, que serve para dar movimento à bactéria. Também apresentam uma cápsula, que serve para a proteção. Também apresentam o material genético ou o DNA. E também apresentam as fímbrias, que são por onde as bactérias realizam trocas com o meio. Agora, nós vamos falar sobre as bactérias que vivem no nosso intestino, que são chamadas de microbiota intestinal. Essas bactérias auxiliam na nossa digestão. Sem elas, nós não conseguiríamos digerir muitos alimentos. Então, elas são essenciais para a nossa vida. Por isso, quando falamos sobre bactérias, nem sempre estamos falando sobre organismos que farão mal à nossa saúde. Muitas bactérias fazem bem à nossa saúde e, sem elas, nós não conseguiríamos sobreviver. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! As bactérias, então, são seres unicelulares, ou seja, são seres que apresentam uma única célula, certo? São procariontes porque elas não apresentam um núcleo individualizado. Vamos aqui para a gente entender um pouquinho melhor. O ovo pode ser considerado uma célula. O ovo de galinha, ele é uma célula. Então, nesse ovo, o que constitui ali o ovo? Nós temos a gema. A gema seria o núcleo, certo? Núcleo, a gema. Nós temos a clara. A clara seria o citoplasma, se a gente for pegar sobre a classificação da célula. E nós temos a casca do ovo, que seria o que aí? A membrana plasmática, certo? Então, o núcleo, que seria aquela gema, no caso das bactérias, elas não apresentam um núcleo. Então, não tem esse espaço onde o material genético fica guardado. O material genético, ele fica ali, disperso ali no citoplasma, né? Que seria como se fosse a clara do ovo, né? Então, por esse motivo, são chamadas de procariontes. São células sem núcleo, certo? Sem núcleo individualizado. E elas são muito abundantes aí em todo o planeta. Elas podem ser encontradas em todos os tipos de lugares, certo? As características gerais da bactéria, então, são. As bactérias, elas pertencem ao reino monera, que é o reino onde estão as bactérias e as cianobactérias. São organismos unicelulares, porque só tem uma célula. São procariontes, porque não apresentam núcleo. E podem ser heterótrofas ou autótrofas, segundo a sua nutrição. O que que significa isso? Heterótrofa é quando ela depende do outro para se alimentar. Autótrofa é quando ela produz o seu próprio alimento. Então, há bactérias que produzem seu próprio alimento, como acontece com as plantas que produzem seu próprio alimento, são as chamadas de autótrofas. E aquelas que dependem do outro para poder se alimentar, se alimentam de partículas, se alimentam de outros seres vivos, são chamadas aí de heterótrofas, certo? A reprodução das bactérias podem ser de duas formas. Ela pode ser assexuada por divisão binária, que é quando uma célula só duplica seu material genético e vai se dividir em duas bactérias, né? E assim por diante, ela vai se multiplicando com essa divisão, ela mesmo se autodividindo. Ou pode acontecer por conjugação, que é quando uma bactéria vai depositar o material genético dela na outra bactéria, vão se unir ali o material genético das duas e depois vai ocorrer essa reprodução por divisão binária, certo? Sendo que elas vão ser geneticamente diferentes, uma vez que houve a troca do material genético. A organização celular das bactérias. Então nós temos aqui o flagelo, né? Que vai servir para a movimentação desta bactéria. As fíngrias que a gente viu lá que ocorre, que servem, né? Para que elas possam absorver coisas do ambiente. A parede celular, membrana plasmática. Aqui nós temos o DNA, que é onde fica localizado aí, no caso, é o próprio material genético. O citoplasma. O único tipo de organela que as bactérias possuem é o ribossomo, né? No caso, os ribossomos são vários ribossomos. E temos também o plasmídio. Aqui nós temos a organização celular desse micro-organismo. O tipo de reprodução, como a gente viu, pode ocorrer a divisão binária, como nós temos aqui, o material genético se duplica, e depois elas se duplicam, dando origem aí a duas bactérias semelhantes. Ou pode acontecer a partir do processo de conjugação, que é quando uma deposita o material genético na outra, e depois há essa transferência do material genético, e a replicação, né? Ou duplicação. As bactérias também, há bactérias que são aeróbias e outras anaeróbias. O que é isso? É de acordo com a necessidade do oxigênio nos processos de obtenção de energia. Tem bactérias que precisam do oxigênio para sobreviver, né? Para obter energia, que no caso seriam as aeróbias. E aquelas bactérias que não necessitam do gás oxigênio para poder obter energia para sobreviver, são as anaeróbias. Pode-se distinguir também as bactérias de acordo com sua forma. Cox, né? Tem a forma aí de uma esfera, tem os bacilos, que tem a forma aí de um bastonete, vibrião, né? Parece uma virgulazinha, espirilo, em forma de espiral. E tem as espiroquetas, né? Que nós temos aqui do lado também. Qual é a importância biológica das bactérias? As bactérias, elas são fixadoras do nitrogênio. Nós, seres humanos, animais, são incapazes de absorver o nitrogênio da atmosfera. Nós somos incapazes de fazer isso. Mas nós precisamos do nitrogênio também para sobrevivermos. Além do gás oxigênio, que a gente já usa, a gente precisa do nitrogênio a partir aí dos sais nitrogenados. E a gente obtém o nitrogênio a partir das plantas, como é o caso das leguminosas. Então, há bactérias que vivem nas raízes das plantas leguminosas e elas conseguem fixar o nitrogênio, né? Elas conseguem absorver o nitrogênio aí do ambiente, né? E são as chamadas fixadoras, né? E aí, essa planta, quando a gente se alimenta dessa planta, nós vamos obter aí o nitrogênio. Elas são utilizadas também para técnicas de compostagem, né? Para a produção do adubo, uma vez que elas também são decompositoras. Elas atuam aí na decomposição da matéria orgânica. As bactérias, elas são utilizadas também nas redes de tratamento de esgoto. Isso mesmo, são utilizadas as bactérias ali para poder se alimentar daqueles dejetos e limpar, fazer a limpeza daquela água para que ela possa ser tratada, certo? Ela também possui importância médica, né? Uma vez que elas são causadoras de doenças, mas além delas causarem doenças, as bactérias, elas também podem ser utilizadas na produção de antibiótico. Elas auxiliam nos processos digestórios também, né? Que, no caso, a gente tem a flora intestinal aí, onde essas bactérias, elas vão auxiliar nesse processo. E aqui nós temos as principais doenças humanas causadas por bactérias. O botulismo é uma doença causada por bactéria, onde o contágio acontece por meio da ingestão de alimentos contaminados, principalmente os enlatados, o tétano, que é através de ferimentos profundos contaminados, né? A gente, às vezes, pode se cortar ali num ferro, num arame, e ali, aquele ferro, aquele arame pode estar contaminado aí com algum tipo de bactéria. E quando entra em contato com o nosso sangue, através do corte, a gente pode ser atingido pela doença de tétano, certo? Pneumonia, pela inalação do ar contaminado. Coqueluche, inalação de ar contaminado. Tuberculose, pela inalação do ar contaminado. Menigite, inalação do ar contaminado. Febre tifoide, alimentos ou água contaminados por fezes. Desinteria, alimentos e água contaminados por fezes. Cólera, que a gente estudou na aula passada, né? Alimentos e água contaminados por fezes. Leptospirose, contato com água contaminada pela urina de ratos. Gonorreia, contato sexual. E sífilis, contato sexual. Essas são as principais doenças humanas causadas aí por bactérias. As bactérias, elas também possuem importância industrial, né? Uma vez que elas são utilizadas para a produção de alimentos. Certas bactérias, ao realizarem o processo de respiração, produzem um composto que é chamado de ácido láctico. Esse composto é muito utilizado para a produção de alguns alimentos, como é o caso do queijo, coalhados, os iogurtes, né? Outras bactérias também são utilizadas aí pelo processo de respiração, né? Originam um composto denominado álcool etílico, né? Que é utilizado na produção de bebidas alcoólicas. Sobre o uso de antibióticos. É interessante a gente reforçar. É algo que eu já vinha falando já desde o início lá, quando a gente veio começando, né? Introduzindo aí a falar sobre os micro-organismos. O uso de antibiótico, ele só deve acontecer por meio da indicação médica. Por quê, Pró? Os antibióticos, eles são utilizados para o tratamento de doenças causadas por bactérias, certo? É para tratamento. Vacina é prevenção, antibiótico é tratamento. Só que o que acontece? Muita gente compra o antibiótico, utiliza o antibiótico de qualquer jeito, né? Quando já está melhorando ali os sintomas da doença, já para de tomar o medicamento. E isso é errado. Nós só devemos tomar antibiótico conforme a prescrição médica, porque o médico vai dizer quanto tempo exatamente a gente deve tomar aquele medicamento. A gente não deve interromper o medicamento só porque a gente está melhor. A gente tem que tomar de acordo com o tempo prescrito pelo médico. Por quê? Porque muitas vezes você pode ter melhorado, mas pode não ter matado ainda as bactérias. E você parar de tomar o medicamento só vai fazer com que essa bactéria, ela ganhe resistência. Então, quando ela vir a aumentar, né, a sua quantidade no organismo, fazendo com que você venha a ter novamente os sintomas, e você tomar aquele medicamento para tentar combatê-la, não vai ser mais tão eficaz. Por quê? Porque a bactéria, ela ganhou resistência ao medicamento. Você é com uma vacina. Algumas vacinas se utilizam, por exemplo, de vírus, né? Se utiliza o vírus enfraquecido, que é uma forma só de fazer com que seus anticorpos entrem em alerta e comecem, né, seu anticorpos, não, seu sistema de defesa, o sistema imunológico, comece a produzir anticorpos contra aquele vírus, né? Então, era uma forma de estímulo. Só ali, no caso, um vírus enfraquecido. Com as bactérias, pode acontecer isso. Você colocar o medicamento, tomar o medicamento, e aquele medicamento, você não toma de forma correta, você interrompe o medicamento, para de tomar, só porque você acha que você já está curado, e essas bactérias, elas estão ganhando resistência, resistência contra o antibiótico. E quando você tomar novamente o antibiótico, não vai fazer efeito nenhum, porque nós já temos bactérias resistentes. Por isso que nós temos que tomar medicamentos, principalmente os antibióticos, somente com prescrição médica, certo? Aqui nós temos um mapa mental, né? Esse mapa mental que a Pró trouxe aqui para vocês, só é um exemplo do que vocês deverão fazer. Sobre todo esse assunto que a gente estudou hoje, vocês vão construir um mapa mental, né? Onde vocês vão utilizar palavras-chave, ou frases curtas, se for preciso, utilizem conectivos, né? Para construir esse mapa mental. E com esse mapa mental, vocês podem estudar e fixar melhor o conteúdo. Aí nós temos como a palavra central, bactérias pertencentes ao reino monera, únicos seres procariontes, sem núcleo bem definido, né? Ou organelas membranosas. Elas podem apresentar diversos formatos. Quais são eles? Cocos, víbrios, né? Ou vibriões, bacilos, espirilos. Elas são causadoras de doenças, né? Podem ser responsáveis por inúmeras doenças. Quais são? Tuberculose, cólera, leptospirose, bolutismo, anseníase, difteria, tétano. Doenças bacterianas podem ser tratadas com o uso de antibiótico. Isso aí é um resumão, é um mapa mental, que serve para a gente poder aprender melhor, compreender melhor o assunto, fixar melhor na nossa mente. Por isso que se chama mapa mental, né? Para a gente fixar melhor na nossa mente. E vocês deverão construir um mapa mental com base nesse assunto que nós estudamos hoje, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Esta aula, né? De matemática e ciências da natureza, mas daqui a pouquinho a pró volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho